É isso aí, vou mandar um Natir Woods, 1996. Eu vou fechar os meus olhos e ver a peroa que a vida trouxe pra mim. Eu pego um pedacinho do céu pra colocar minha estrela nida. Se o tempo te levar ao longe do que a gente possa parar, finalmente poderei te encontrar. Infelizmente estarei com você aqui. E você nem sabia que um dia não tinha fim. E você nem sabia que um dia não tinha fim. Eu te Berlin Eu te deixei E você nem sabia que um dia não tinha fim.